Uma antiga variedade de café foi descoberta em Alto Paraíso, município do Nordeste do Goiás. A novidade é estudada por pesquisadores da Embrapa Café e da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG. De acordo com a análise, o produto foi herdado de bandeirantes que estiveram no Brasil no século XVIII. Por meio da pesquisa, de depoimentos dos próprios habitantes e de um relato histórico, a gente percebeu que o mais provável seria que esse café tenha ido parar nas matas, ainda intocadas, por meio das tropas de bandeirantes. Entravam no estado de Goiás para buscar ouro, principalmente, e os índios para serem escravizados. Porta de entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o município de Alto Paraíso é tradicionalmente conhecido pelo turismo ecológico e místico. A maioria dos produtores de lá utilizam os alimentos para consumo próprio. Agora, essa antiga variedade de café pode se tornar uma nova fonte de renda. Quando eu experimentei a primeira vez, eu achei o café, o gosto bem atraente, né? Ele é um pouco forte e o próprio café, mesmo sem o açúcar, ele tem um gosto um pouco adocicado. Mas foi muito bom. Aprovado, então? Aprovado, com certeza. O café de Alto Paraíso se diferencia do café consumido pela maioria no porte das plantações, na quantidade de grãos produzidos e no sabor. Um dos objetivos deste trabalho é comercializar o produto, inclusive para outros países. Nesse período, eles já estão com a produção de mudas. As mudas já estão prontas, desse café antigo. E essas mudas já estão sendo plantadas, transplantadas para as propriedades aonde eles vão começar a colher. Só que o café, ele começa a dar depois de dois anos. Então, daqui a dois anos, eles já devem ter um café, já para a produção comercial. De Brasília, Aline Porcina para a Rede Vida, o canal da família.